E hoje é comemorado o dia do bombeiro. Em Aracatuba, os profissionais estão aproveitando a semana para divulgar as mudanças no AVCB, que é um documento oficial que indica se o local possui condições de segurança contra incêndios. Apesar da lei estar em vigor, ainda há muitas dúvidas. Agora, além do trabalho de fiscalização, os bombeiros também podem multar. Em 2 de julho de 1856, foi assinado o decreto que criou o Corpo de Bombeiros no Brasil. Suas características eram bem diferentes das que a corporação possui hoje. Por isso, a data é mais do que uma referência. É uma homenagem à categoria. Com um papel imprescindível na segurança da sociedade, esses homens e mulheres atuam em resgates, desastres naturais, no controle e prevenção de incêndios e preservação dos patrimônios ameaçados de destruições e inúmeras outras atividades. Bombeiro é um profissional reconhecido e respeitado por sua missão. Todos os dias nós nos preparamos, treinamos, trabalhamos nosso psicológico também, não só o físico. Então, isso de chegar aqui e não saber se vai voltar para casa é algo que não passa pela nossa cabeça no momento. Nosso momento a gente passa em ir, resolver, voltar com o melhor. O comprometimento em melhoria sempre foi um aspecto que pesa na imagem da instituição. Em abril, os bombeiros ganharam mais poder para fiscalizar e interditar prédios irregulares sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, que é o documento oficial que indica que o local possui condições de segurança. O documento vale por três anos e sem ele, tanto empresas quanto condomínios correm o risco de diversas consequências. As edificações que tem o AVCB são edificações onde a gente garante a segurança do ocupante e também garante, num caso de necessidade da atuação do Corpo de Bombeiros, que os sistemas possam estar funcionando. Então, por exemplo, um hidrante que a gente possa estar utilizando, não só a brigada de incêndio ou as pessoas que estão no local que possam combater um princípio sinistro, mas o bombeiro, quando ele chega no local, ele também vai fazer a utilização desses sistemas que estão aprovados junto à nossa corporação. Este ano, em Aracatuba, dois grandes incêndios foram registrados. No dia 12 de abril, uma loja de variedades pegou fogo no centro da cidade. Um bombeiro morreu e outro ficou ferido durante o combate às chamas. Apesar de estar com a documentação em dia, a loja funcionava em um prédio que sofreu alteração ao longo dos anos, sem conhecimento dos bombeiros. Outro incêndio de grandes proporções foi o que atingiu o depósito da empresa Colormac na madrugada do dia 8 de junho. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Por isso, os bombeiros de Aracatuba vão aproveitar esta semana para divulgar a mudança na lei. A gente atuava antigamente na cassação da licença, por exemplo, em caso de irregularidades, só para locais com AVCB. Hoje, a gente pode atuar em locais com AVCB ou sem AVCB. Então, a gente pode, recebido uma determinação do Ministério Público, ou a própria solicitação do proprietário, ou então uma denúncia fundamentada de alguma edificação, a gente pode ir até o local, fiscalizar e fazer a notificação, inclusive multar. Em casos mais graves, onde coloque em risco as pessoas ocupantes, ou a própria edificação esteja em risco, a gente pode fazer a interdição temporária. Obrigado. Obrigado.